E aí manos, hoje vocês vão curtir. Manos, o que acontece que eu fui no meu correio hoje e lá estava lotado de miniaturas da Stock Car. Eu vou mostrar pra vocês algumas das miniaturas que eu recebi e um pouco do mundo da Planeta de Agostini, se liga. Galera, essa coleção Stock Car oficial da Planeta de Agostini reúne os carros dos maiores pilotos da Stock Car. Manos, ao todo são 60 miniaturas, 60 carros, todos em metal injetado, alto nível de detalhe, como eu falei pra vocês. E as pinturas exatamente como são, exatamente como são os reais, tá ligado? E pra você que curte corrida, pra você que curte velocidade, é uma coleção inédita que representa a história do automobilismo brasileiro. Junto com a miniatura, cada edição traz um fascículo que conta a história da prova, a característica do carro, a trajetória do piloto. E revive as corridas mais emocionantes da Stock Car, mano. Desde 1979 até os dias de hoje. Agora imagina só, manos, a gente dando um pau no Rubinho em Velocità. Abertura Abertura Vamos lá. Vamos lá. Camarão, quem viu no Instagram, tá ligado. E, manos, é isso aí. O frete é grátis pra todo o Brasil. Então, se você tá ligado, o primeiro link na descrição do Planeta de Agostinho e dá uma fortalecida lá, que é nóis. Mano, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deu um palco no Rubinho, né? Fazer o quê? É nóis. Valeu! Falou! Ah, voltei pra lembrar que pra quem é assinante, tem brindes exclusivos. Fui!